Bom trabalho e comentários. Invoquemos ao Espírito Santo, que lhes conceda os dons da sabedoria e do entendimento, para que possam legislar com justiça e em consonância com os preceitos divinos. Rezemos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Sagrada Escritura é um diálogo permanente entre Deus e o homem. Um diálogo progressivo, no qual Deus se mostra cada vez mais perto, no qual podemos conhecer sempre melhor a sua face, a sua voz e o seu ser. E o homem aprende a aceitar que conhece Deus a falar com Deus. Ouçamos com a atenção a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo de 16 a 30, que será proferida pelo servidor Alexandra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se sentia criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes. Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado. Mas sim na Amã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-la num precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da Salvação. Anuncio a todos os presentes que, neste momento, o Excelentíssimo Senhor Presidente para a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos aqui presentes. Constatado Código Mental, com proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Nos termos do artigo 80 do Regimento Intenso, solicito o Senhor Segundo Secretário a realização das chamadas dos senhores vereadores para a verificação de suas presenças. Francisco Roberto Vasconcelo, Iná Maria Macedo Austerno, Montanha Ademar Alencar Neto, Manuel Fredney Rios, Edilson dos Santos Vasconcelos, Edmilson Leocadio Sampaio, José Erasmo Ramos Soares, João Batista Viana, Renê Austerno Rios, Ruzemberg Gomes de Guimarães, Socorro Austerno Neves. Convido o Senhor Segundo Secretário para proceder com a leitura da ata da sessão anterior, da ata extraordinária do dia 30 de agosto de 2019. Ata da 21ª. 3ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Mar. Aos 26 dias do mês de agosto de 2019, às 17h, no Plenário Geraldo Bastos Austerno, na Rua Rios, realizou-se a 23ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa sobre a presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente, Francisco Roberto Vasconcelos, e secretariada pelo Senhor Primeiro Secretário Antônio Ademar Alencar Neto. Estiveram presentes todos os vereadores. A ata foi lida e aprovada por todos os vereadores e assinada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, pelo Excelentíssimo Senhor Secretário. No pequeno expediente, foi lida as seguintes matérias. Projeto de Lei nº 006, de 21 de agosto de 2019, de autoria do Senhor Vereador José Erasmo Ramos Soares, e apoio dos vereadores Rosenberg, Edilson dos Santos e Renê Austerno, solicitando a divulgação via internet da relação dos medicamentos colocados à disposição da população do município de Marco pela Rede Municipal de Saúde, protocolizado sobre o nº 1.609. Em 21 de agosto de 2019, projeto de decreto legislativo nº 003, de autoria da mesa diretora, que concede à senhora ex-vereadora Maria Teixeira Rios, a comenda Ricardo Neves Filho, protocolizado sobre o nº 1.615, em 21 de agosto de 2019, requerimento 066, de 21 de agosto, de autoria do senhor vereador Rosenberg, solicitando o Poder Executivo a aquisição de aparelho glicosímetros para o município, para uso por parte dos agentes comunitários de saúde, protocolizado sobre o nº 1.610, em 21 de agosto de 2019, requerimento 067, de autoria do senhor vereador Antônio Ademar, solicitando o Poder Executivo a reforma e revitalização da Praça de Front, à Capela Nossa Senhora da Assunção, na localidade de Pereiras, protocolizado sobre o nº 1.611, requerimento 068, de autoria do senhor vereador Antônio Ademar, solicitando o Poder Executivo a reforma do calçamento que liga o bairro Triângulo de Marcos à localidade de Pereira, bem como a construção de pavimentação até a Praça de Front, à Capela Nossa Senhora da Assunção, na mesma localidade, protocolizado sobre o nº 1.612, requerimento 069, de autoria da senhora vereadora Socorro Rosterno Neves, solicitando a construção da Praça, na Senorte, precisamente na Capela Virgem de Sião, denominando-a por absoluto merecimento de Raimundo Neiva Neves, protocolizado sobre o nº 1.613, requerimento 070, de autoria do senhor vereador José Erasmo, Ramos Soares, solicitando o Poder Executivo a restauração do trecho que liga a estrada vicinal do Cedro à Santa Rosa II, protocolizado sobre o nº 1.614. Prosseguindo, excelentíssimo senhor presidente, caminhou o projeto de lei 006 e o projeto de decreto legislativo nº 003. O projeto 06 ficou aguardando a emenda por quatro dias, e o projeto de decreto legislativo, para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e os requerimentos de nº 066, 067, 068, 069, 070, à ordem do dia da sessão. Sequenciando, o senhor presidente iniciou o grande expediente, e, inexistindo vereadores inscritos por ordem de chegada, para uso da palavra na tribuna, concedeu a palavra ao senhor assessor contábil Erivaldo Teodosio, que, nos termos do artigo 37, inciso 8, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 20, inciso 8, do Regimento Interno, fez demonstração do balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior, tendo havido as seguintes indagações por parte dos senhores vereadores. Vereador José Erasmo, indagou do senhor contador acerca do saldo remanescente de quase 211 mil reais. Contador Erivaldo, em resposta, disse ao vereador que havia sido pagos em cargos referentes à Previdência e às obrigações e fornecedores da Câmara Municipal, tendo restado um saldo de 153 mil reais. Vereador José Erasmo, disse perceber que o referido saldo aumentava a cada mês, indagando do senhor presidente quais seriam seus planos com relação aos investimentos. O excelentíssimo senhor presidente Francisco Roberto Vasconcelos, em resposta, disse que a assessoria contábil da Câmara Municipal vinha analisando o que poderia ser feito quanto a disponibilizar aos vereadores o recebimento do 13º salário para que se pudesse ver o que poderia ser feito quanto a esses recursos. vereador João Batista lembrou que ao final de cada ano os saldos anuais remanescentes da Câmara Municipal eram devolvidos ao Poder Executivo Municipal, declarando que o referido poder os destinava a custeio de serviço em benefício da comunidade. O contador Erivaldo Teodosio Dutra, retornando a palavra, destacou que o senhor presidente vereador Francisco Roberto Vasconcelos tinha zelo quanto ao uso dos recursos da Câmara Municipal, motivo pelo qual, inclusive, havia um saldo remanescente positivo. Também informou que o senhor presidente almejava usá-lo como forma de melhorar o ambiente ou recursos de trabalho dos servidores dos senhores Ediz. Prosseguindo, excelentíssimo senhor presidente, iniciou a ordem do dia passando o senhor primeiro-secretário a lei de seguintes proposições o requerimento 066, 067, 068, 069 e 070 datados de 21 de agosto de 2019 de autoria dos senhores vereadores Rosenberg, Antônio Ademar, Socorro Austerno e José Erasmo Ramos Soares, respectivamente. Prosseguindo, excelentíssimo senhor presidente, submeteu a discussão do plenário às referidas matérias tendo a ver da seguinte discussão requerimento 068 o vereador João Batista Viano lembrou que no sítio Ventura havia um trecho de calçamento ainda por ser concluído onde solicitou do vereador Alencar Neto residente nas proximidades que apresentasse a casa legislativa requerimento solicitando a conclusão da pavimentação no trecho requerimento 070 o vereador José Erasmo disse que embora o senhor secretário municipal de infraestrutura Alex Rios Silveira, perdão estivesse empenhando no sentido de promover a recuperação das estradas danificadas por conta da estação chuvosa a administração municipal deveria priorizar a recuperação da estrada que dava acesso à localidade de cedo que se encontrava embrejada vereador João Batista Viano defendeu que seria mais viável a construção de uma passagem molhada ou bueiro uma vez que a água existente no local provinha de uma lagoa situada nas proximidades sequenciando o excelente senhor presidente submeteu a deliberação do plenário os requerimentos 066 067 068 069 e 070 em processo nominal por coro de maioria simples e em um só turno de votação os quais foram aprovados por unanimidade não havendo mais matérias a serem lidas discutidas e votadas o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a Deus pela sua proteção e ao público presente e aos senhores vereadores por suas participações e convidou-os para a sessão ordinária realizar-se no dia 2 de setembro de 2019 em horário regimental em seguida declarou encerrada a sessão para constar eu Antônia de Malenca Neto primeiro secretário e lá vem a presente ata que a pós-líder aprovada vai assinada por mim pelo excelentíssimo senhor presidente sala das sessões em 26 de agosto de 2019 Francisco Roberto Vasconcelo presidente Antônia de Malenca Neto primeiro secretário o excelentíssimo senhor presidente irá colocar a ata em discussão e deliberação constatado o coro regimental a ata está em discussão a ata está em deliberação votação iniciada votação encerrada a ata aprovada agora tem o dado é aqui também só é extraordinário vamos passar a oraleata da sessão extraordinária do dia 30 a ata da sessão extraordinária convocada para as 10 horas do dia 30 de agosto de 2019 pelo excelentíssimo senhor presidente Francisco Roberto Vasconcelos por meio de edital de convocação datado de 28 de agosto de 2019 em atendimento ao ofício 2708-2019-01 de 27 de agosto de 2019 oriundo do Poder Executivo para discussão e deliberação do projeto de lei número 027-2019 de 23 de agosto de 2019 de autoria do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional e especial ao vigente orçamento fiscal do município de Mar no valor de 460 mil reais na forma que indica e da outras providências aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2019 às 10 horas no plenário Geraldo Barthes Austerno foi realizada a sessão extraordinária sobre a presidência do excelentíssimo senhor presidente Francisco Roberto Vasconcelos e secretariada pelo senhor primeiro secretário Antônio Ademar Lincaneto com o objetivo de discutir e deliberar sobre o projeto de lei número 027-2019 de 23 de agosto de 2019 de autoria do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional e especial vigente orçamento fiscal do município de Mar no valor de 460 mil reais na forma que indica e da outras providências eles vieram presentes os seguintes vereadores Francisco Roberto Vasconcelos presidente Iná Maria Macedo Austerno vice-presidente Antônio Ademar Lincaneto primeiro secretário Manuel Fredney Rio segundo secretário Edilson Luiz Santos Vasconcelos Edmilson Leocadio Sampaio José Erasmo Ramos Soares João Batista Viana René Austerno Rios Rosemberg Gomes Guimarães e Socorro Austerno Neves Constatado qual o régimen tal excelentíssimo senhor presidente abriu a sessão invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos da casa legislativa em seguida solicitou do senhor primeiro secretário que proferisse a leitura da ata da sessão extraordinária ocorrida às 17 horas do dia 28 de agosto de 2019 que após lida foi da verificação de quórum e constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara foi submetida pelo excelentíssimo senhor presidente a discussão e votação do plenário sendo aprovada e assinada pelo excelentíssimo senhor presidente pelo senhor primeiro secretário prosseguindo o excelentíssimo senhor presidente verificando a inexistência de matérias a serem lidas no pequeno expediente ordenou o senhor primeiro secretário que desse conhecimento ao plenário de todas as matérias que seriam discutidas e deliberadas na ordem do dia na oportunidade o senhor primeiro secretário leu o parecer conjunto favorável das comissões de legislação justiça e redação e finanças do orçamento tomada de contas ao projeto de lei número 027 bar 2019 de 23 de agosto de 2019 de autoria do poder executivo que autoriza a abertura de crédito adicional e especial ao vigente orçamento fiscal do município de marco no valor de 460 mil reais na forma que indica de outras providências prosseguindo o excelentíssimo senhor presidente submeteu a referida matéria à discussão do plenário não tendo havido interesse por parte dos vereadores para a discussão da matéria o excelentíssimo senhor presidente submeteu a deliberação do plenário referido o projeto com seu respectivo parecer em processo nominal por coro de maioria simples em um só turno de votação o qual foi aprovado por unanimidade não havendo mais matérias a serem lidas na ordem do dia o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a Deus pela sua proteção e aos senhores vereadores por suas presenças declarando encerrada a sessão para constar eu António Ademar Alenca Neto primeiro secretário lavrei a presenteada que após lida aprovada vai assinada por mim e pelo excelentíssimo senhor presidente sala das sessões em 30 de agosto de 2019 Francisco Robério Vasconcelos presidente António Ademar Alenca Neto primeiro secretário excelentíssimo senhor presidente irá colocar a ata em discussão e deliberação a ata está em discussão a ata está em deliberação votação iniciada votação encerrada a ata aprovada pequeno expediente convido o senhor segundo secretário a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que deram entrada nesta casa não dispõe de correspondência não dispõe de correspondência mensagem número 026 de 21 de agosto de 2019 senhor presidente senhores vereadores tenho a honra de submeter a apreciação desta augusta casa o incluso projeto de lei de alteração da lei 266 de 19 de dezembro de 2018 que trata da estrutura organizacional a fim de majorar o valor da gratificação dos profissionais do magistério da secretaria de educação cultura e desporto que exercem a função de direção e coordenação escolar o propósito deste projeto de lei é a valorizar os profissionais que exercem as funções de direção e coordenação estimulando o desempenho de suas atividades em prol da população marquense para tanto faz-se absolutamente necessário o reajuste dos valores das gratificações percebidos pelos professores que exercem as referidas funções principalmente em face de sua essencialidade de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrados pela Constituição Federal que é o princípio da eficiência isto posto pontua-se que o reajustamento em evidência na ordem percentual de 50% é o quanto estima-se como possível a ser concedida na presente conjuntura mormente-se considerada a realidade do município de Marcos Ceará buscando sempre dar concretude ao interesse público em consonância com o compromisso de bem servir atalho dos bens serviços e interesses administrados pelo poder público portanto acreditando ter feito as sucintas e necessárias considerações submeto o presente para análise e votação nos modos do regimento interno dessa casa de leis para que os nobres edis aprovem este projeto de lei nesse ensejo renova os votos de elevada e distinta consideração passo da Prefeitura Municipal de Marcos 21 de agosto de 2019 dispensa a leitura do projeto ou continua mensagem número 025 de 19 de agosto de 2019 senhor presidente senhores vereadores tenho a honra de submeter a apreciação desta augusta casa o incluso projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Marcos realizar a doações de bem móveis associação comunitária dos trabalhadores rurais do projeto de assentamento de Buri e da outras providências os bem móveis a serem doados são materiais de construção e devem ser utilizados pela associação donatária para construção de fornos e de um chafariz com o intuito de aumentar a produção de carvão vegetal e abastecer as famílias da comunidade com água de qualidade no processo de produção do carvão vegetal a carbonização da lenha é feita de forma tradicional em fornos de alvenaria com ciclos de aquecimento e resfriamento que podem durar por diversos dias com esses materiais de construção a associação realizará a obra para edificar os fornos e os chafariz para que aumente a capacidade de produção consequentemente gerará mais renda para a comunidade ademais a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia através de visitas dos técnicos Ziloco verificou a necessidade de uma distribuição de água dentro dos padrões mínimos de higiene tendo em vista que a comunidade é detentora de bons mananciais e necessita da construção de um chafariz para que possa ser viabilizada a distribuição da água as ações dos materiais de construção pretendem portanto possibilitar a concretização da implementação dos aludidos fornos e dos chafariz portanto acreditando ter feito as sucintas e necessárias considerações submeto o presidente para análise e votação nos moldes do regimento interno dessa casa de leis para que os nobres edis aprovem deste projeto de lei passo da Prefeitura Municipal de Marco aos 19 de agosto de 2019 dispensa a leitura do projeto requerimento 072 o 071 ia para a pauta hoje mas a dona a senhora vereadora Iná pediu para poder fazer uma ressalvozinha no requerimento requerimento 072 o vereador abaixo subscrito no uso de suas atribuições legais e na forma regimental submetida a proposição ao plenário requer ao poder executivo a instalação de dois redutores de velocidade com a respectiva sinalização de indicação na rua externo precisamente no estrecho de fronte às residências dos senhores Oscar Jovino de Souza e José Cleito Osternaguiar nesta cidade sala das sessões da Câmara Municipal de Marca em 28 de agosto de 2019 João Batista Viana vereador dispensa a leitura da justificativa seu vereador pode ler justificativa a proposição visa coibir acidente de trânsito no trecho indicado tendo em vista que infelizmente veículos leves pesados e motocicletas desenvolvem velocidade acima do permitido para o local pondo em risco assim próprios e aos transuentes que circulam com frequência naquele trecho naquele trajeto perdão por estas razões contamos com o apoio dos pares no sentido de aprovar a proposição sala das sessões da Câmara Municipal de Marca em 28 de agosto de 2019 João Batista Viana vereador encaminhe os referidos para análise das comissões competentes e os requerimentos número 72 barra 2019 a ordem do dia da sessão grande expediente nos termos do artigo 80 do regimental convoco os senhores vereadores e vereadoras escritos por ordem de chegada para uso da tribuna sob explicações pessoais ou qualquer outra assuntos de interesse da coletividade cada orador disponha de 20 minutos nós temos um orador que é o vereador de socorro boa noite a todos que é quase 6 horas que no meu relógio é 6 horas quero cumprimentar aqui todos os meus colegas vereadores em nome aqui do nosso presidente Robério quero registrar aqui a presença do Joaquim do Cláudio do Carlos quero também cumprimentar quem está nos ouvindo pela rede social senhoras e senhores para nossa felicidade está se tornando rotineiro os momentos de felicidade vividos por nossa comunidade nesses dois últimos anos isto desde o embelezamento de nossa cidade já reconhecido e elogiado em toda a região como também pelos relevantes acontecimentos de evolução e progresso que estamos vivenciando com reconhecimento até mesmo nacional como a visita que nos fez este final de semana um representante da ONU ligado a ecologia juntamente com representantes brasileiros da biodiversidade oportunidade que visitaram o maior reflorestamento do Ceará e um dos maiores do país o reflorestamento da Jacauna projeto idealizado e realizado por Rogério Aguiar e seus filhos estivemos representando esta casa em tão importante visita ao reflorestamento Jacauna Eu Socorro Iná Alencar Fred Neio Compadre Admilson foi também motivo de muita satisfação participar da segunda mostra de móveis de nosso município e receber empresário de quase todos os estados do Brasil efusivos elogios ao nosso trabalho no setor moveleiro e mais que isso deixando aqui milhares de reais para a nossa economia nos assegurando emprego e renda para que se tenha uma noção do tamanho do evento só arquitetos compareceram quarta-feira 120 arquitetos desta tribuna levo nossos parabéns e nossos agradecimentos aos verdadeiros cidadãos marquenses aqueles que geram emprego e renda para o nosso povo e divulgam com seu trabalho nosso município para todo o Brasil não esquecendo de parabenizar louvar e agradecer ao nosso prefeito roger o grande mentor incentivador de todas as ações acima citada por fim quero parabenizar todos os marquenses pelo destaque que a nossa cidade vem tendo no cenário nacional e pelas benécias recebidas nesta nova gestão obrigado não haverá nenhum vereador escrito agora para a ordem do dia convido o senhor segundo secretário a dar conhecimento ao plenário das matérias que deram entrada que serão discutidas e votadas nós temos o parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação ao projeto de decreto legislativo número 003 de 21 de agosto de 2019 de autoria da mesa diretora da câmara municipal de mar que concede a senhora ex-vereadora maria teixeira rios a comenda ricardo neves filho o excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação votação maioria simples processo nominal ficando o senhor vereador manuel fredner rios impedido de manifestar seu voto pelo grau de parentesco a questão está em discussão o vereador vão batista é sobre a avó do fredner pois é gente boa tarde a todos aos cidadãos presentes aos internautas aos vereadores e vereadoras eu acho muito importante essa casa dar esse voto de apoio a uma grande mulher que serviu o nosso município com dedicação bastante leveza com as pessoas ela representou bem o nosso município servindo na área da saúde em tudo que ela podia fazer quem morou aqui quem tem uma idade um pouco mais avançada sabe do desempenho dela e eu acho muito importante esse voto eu acredito que amanhã nós vamos ser elogiados pelas pessoas do nosso município porque estamos parabenizando uma pessoa que realmente merece o carinho desta casa só isso mesmo é uma discussão senhor presidente obrigado está em deliberação votação iniciada e aí Obrigado. Votação encerrada. Matéria aprovada. Se o Fredney não votou, vê só para poder colocar o painel, para poder o painel fechar, senão não fecha. Requerimento 0672, de autoria do senhor vereador João Batista Viana, solicitando ao Poder Executivo a instalação de dois redutores de velocidade com a respectiva sinalização de indicação na Rua Austerno, precisamente nos trechos de fronte às residências dos senhores Oscar Jovino de Souza e José Cleito Austernaguiar, nesta cidade. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação, maioria simples e um só turno de votação. O requerimento está em discussão. Agora o vereador João Batista. Eu particularmente não gosto nem de colocar requerimento sobre quebra-mola no marco, porque isso deve ser já uma visão do Poder Executivo, a princípio. E depois, não era nem necessário um interior desse ter quebra-molas ou redutores de velocidades. A gente era para ter consciência, nós que usamos veículos, e visar a vida do nosso irmão como se fosse a nossa. Eu acho que não era nem necessário isso. Era para todos nós termos essa consciência em nosso município. Uma cidade pequena, que não tem necessidade de a gente andar com uma velocidade acima do normal. Mas, foi a pedido e vestúdio do meu amigo Carlos, pediu esse requerimento, em nome de toda a comunidade ali que mora perto da igreja, principalmente os usuários daquela praça, porque, em frente aos becos que arrodeiam a praça, são muito movimentados, por conta das missas que tem, por conta da beleza da praça, que está sendo muito frequentada, e lá já existiam os quebra-molas. Então, é importante que o prefeito tenha uma boa vontade de servir a nossa comunidade, para que o nosso povo venha se sentir seguro nessa parte. Eu quero falar com o cidadão deste município, que sempre que necessitar do apoio dessa casa, procure qualquer vereador para fazer requerimentos, indicações, exigir do poder executivo, ou de algum órgão competente que não seja da prefeitura, use o poder que vocês têm, que é a Câmara Municipal. Nós não estamos aqui apenas por nós, nós estamos aqui por todo cidadão de marco. Todo vereador tem essa intenção, e a gente vem desempenhando esse papel. Infelizmente, é lamentável saber que o cidadão de marco não procura vir visitar essa casa e saber como é que funciona o trabalho. Geralmente, as pessoas gostam de vir aqui quando tem um problema pessoal, quando tem um problema pessoal e vem procurar os vereadores. Coisa que não é nem da nossa orçada, tirar do bolso o água para servir o cidadão, que é proibido isso. Mas estamos aqui. O requerimento é isso aí, gente. Eu acredito que não vai ter nenhum que vai ser contra, que ninguém é contra o que é bom para a nossa cidade, viu, Carlos? Então, saiba que não era nem necessário você pedir a um e a outro, porque todos nós aprovamos o que é bom para o povo, viu? Muito obrigado aí, senhor presidente. Vereador Erazo. Boa noite aos senhores vereadores e senhoras vereadoras da Casa do Povo de Marcos. Boa noite a todos que vieram aqui nos prestigiar. Boa noite a todos os servidores e servidoras. E boa noite aos internautas que nos acompanham. Vereador, eu queria exaltar aqui o seu requerimento. Eu concordo com o seu requerimento plenamente. E eu queria ressaltar também que nós, como vereadores, nós somos representantes do povo, nós somos a voz do povo. E quando uma pessoa do povo chega até nós para fazer alguma reivindicação, cabe a nós aqui falar por eles. Então, se diante das políticas públicas do município, porventura, exista algum deslize, alguma falta de política pouco voltada para isso, cabe a nós aqui dar a ideia. Apesar de que nós somos fiscais do executivo, mas também nós somos parceiros, nós somos auxiliares também. Então, as boas ideias deveriam ser seguidas por ele. E eu queria aqui fundamentar o seu requerimento no sentido de que hoje o município de Marcos é um município que tem um número muito grande de veículos automotores, inclusive de carroças no meio da rua, que, de certa forma, atrapalham o trânsito. E é necessário que haja um controle com relação ao fluxo de trânsito do município. Tivemos recentemente uma morte aqui na principal avenida da cidade. Depois, na semana seguinte, tivemos outro acidente e a gente não tem mais nem soma de quantos já tiveram. Nós, inclusive, estamos até preparando aqui um outro requerimento também, pedindo, alguém já pediu, mas vamos pedir de novo, vamos lembrar o executivo novamente, da necessidade de se colocar semáforos na avenida principal e também redutoras de velocidade, além dos semáforos. porque é a nossa via mais movimentada, portanto, a mais perigosa, como consequência, e carece de haver um controle. Então, enquanto não houver uma educação por parte da nossa população com relação a isso, enquanto não houver uma medida administrativa no sentido de reorganizar o trânsito, de colocar a mão única em determinadas ruas, já que as nossas ruas são estreitas, então esse problema no trânsito vai persistir. Então, cabe a nós aqui, também, cobrar do executivo, que essa política pública venha de forma rápida e eficiente para que a nossa população possa, como você bem diz, ter uma segurança mais viável e que os nossos populares não venham a morrer e se acidentar por conta da responsabilidade de alguém e por conta da falta de controle. Então, parabéns, Vossa Excelência se manifestou muito bem através do seu projeto. Obrigado. Mais alguma? Vereador? Vereador Rosenberg. Não posso deixar de exaltar a satisfação em dar meu voto favorável ao requerimento do colega, mas, no entanto, colega Arasmo, eu fico até constrangido com tanto requerimento de redutor de velocidade que essa casa tem apresentado ao executivo e, na verdade, eu não vejo que nenhum seja construído porque Vossa Excelência mesmo sugeriu alguns, eu cheguei a requerir alguns que, inclusive, virou até enquete municipal onde a gente sugeriu que fosse construída na frente das principais escolas do município passagem de pedestre elevada e, até hoje, ninguém se preocupa com isso. Enquanto não morrer, não tinha um acidente de comoção social, vai ter esquecimento. A cidade está bonita, como o nosso cor disse, mas, ao mesmo tempo, ela se torna insegura. Não obstante a não construção dos quebra-mola, dos redutores de velocidade, Nerasmo, essa casa aprovou em 2009 uma lei, essa lei foi reapresentada eu fiz o requerimento, a Câmara aprovou, porque essa casa, como o José disse, aprova, porque é bom para o povo, a implantação da nossa autarquia de trânsito, porque, se tivesse ela funcionando, nós não teríamos que estar aqui pedindo retor de velocidade. talvez nós tivéssemos poupado até algumas vidas que precocemente foram perdidas. Mas está aqui, a lei de 9.503, de 97, diz que o trânsito é obrigação do município. eu não sei o que que vai ser necessário para que a gente comece a trabalhar sobre isso. O executivo mandou até um projeto de lei e retirou. Eu fiquei muito insatisfeito porque eu tenho um filho, tenho um neto, eu ando de moto, ando de carro, conheço todo mundo no mar que anda e está exposto a esses perigos e ninguém está fazendo nada. Nós vamos só lamentar. então está na hora de a gente não só fazer o requerimento e alguém sentar em cima lá no executivo, não. Porque não pode dizer que não tem dinheiro porque é bem mola. Não pode dizer que não tem dinheiro porque dinheiro a gente sabe que quando quer aparece. Falta é de política. Presidente, muito obrigado. Mais alguma outra, vereador? Não havendo a discussão, o requerimento está em discussão, na deliberação. Votação iniciada. Vai, menino, estava feio dele. Presidente, tem mais alguma coisa? Tem para hoje não, né? Eu queria dar uma palavra aí. 10 minutos de lida, né? Deixa o senhor Fredney votar aqui, senhor Fredney. Volta. Não votou? Já votou? Já votou? Eu votou. Tem que encerrar com ele, não é mais ainda, né? Tem que encerrar com ele, não, né? Dá logo. votação encerrada. Requerimento aprovado. Agora eu vou dar o espaço aqui aos 10 minutos de lida para o vereador João Batista. Pois é, meu amigo, a sessão ia acabar agora, mas, como o meu amigo Berg falou algumas coisas, eu vou ter que falar a respeito, né? Vereador Berg, em 2009 foi feito a autarquia de trânsito no município, no governo pelo qual o senhor trabalhou. Eu acho que só toda a pessoa que entende aqui de gestão pública, administrativa, é você. Porque você trabalhou dentro de uma, né? Então, essa autarquia de trânsito foi feita, infelizmente foi engaventada até ontem, posso dizer assim. Mas o nosso atual prefeito, como você bem sabe, já está trabalhando nisso. ele só não pode entrar errado, porque ele está trabalhando bem certinho, tentando fazer tudo dentro dos padrões, como manda o figurino, como manda a lei. Nós não estamos de braços cruzados, estamos fazendo o possível. O que a gente não pode é pegar um município do jeito que foi pregado e transformar como toque de mágico. Resolver tudo em dois ou três anos ou quatro anos. Está sendo feito muita coisa. Muita coisa. A cidade está ficando bonita, a cidade está ficando bem, as pessoas estão tendo até mais educação. As pessoas estão tendo até mais respeito uns pelos outros. Porque antes, eu lembro, meu amigo Claudio, meu amigo Carlos, as pessoas passavam na cara do povo, era com dois dedões assim, bem na testa, criticando, fazendo uma agação, por causa de politicais. Hoje nós não temos isso. O nosso gestor tem um moral que dá prazer você falar sobre isso. né? Então, Bergui, nós não estamos de braço cruzado, o nosso prefeito já está com a pauta em mão para poder organizar essa parte da autarquia de trânsito, você sabe disso. Cada dia evoluindo para que o nosso cidadão marquense venha desfrutar do verdadeiro recurso público. Nós não estamos transformando o que é público em favor político. Nós estamos transformando o que é público para o público. nós não estamos escolhendo eleitor. Nós não estamos escolhendo eleitor e nem parte de cidadão. Nós estamos trabalhando para um todo, independente de quem seja, do lado A ou lado B. É assim que estamos trabalhando. E eu, às vezes, me pergunto por que você se contradiz em dizer que não pode dizer que não tem um dinheiro para quebra-mola, que no tempo de Vossa Excelência você era secretário de obra, veio aqui para essa tribuna chamado por mim e disse que dinheiro para fazer quebra-mola não existia. Isso era só em papel. Se você achar que eu estou fazendo algum comentário mentiroso, eu peço a nossa secretária que busque nos anais da casa a gravação e a ata que tem aí. Porque o senhor falou que dinheiro não existia, não, era só no papel. Dinheiro era só no papel e quebra-mola não podia ser feito. Não quebra-mola não podia ser feito na época. Então, eu não posso deixar escorregar esses assuntos aqui, não. Porque esse tipo de propaganda traz uma maior imagem para quem está trabalhando de verdade, com seriedade e boa vontade para os nossos munícipes. Então, essa aqui é a palavra desse líder dessa bancada. Viu, gente? Eu não estou falando aqui para me defender ou para puxar saco de prefeito, não. Estou falando aqui para esclarecer a real verdade que está acontecendo dentro do nosso lugar. Senhor presidente, a minha fala era só essa mesmo. Pouco tempo. Obrigado. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida e votada, agradeço a Deus pela sua proteção e ao público presente e ao senhor vereador e vereadores por suas presenças. E convido para a sessão ordinária a realizar-se no dia 9 de setembro em horário regimental. Assim, declaro encerrada a presente sessão.